Olá, meus amores! Na aula de hoje, iremos falar sobre cores quentes e cores frias. Tanto a continuidade ao círculo cromático, né? Dentro do círculo cromático, nós temos as cores quentes e as cores frias, tá? De acordo com as nossas aulas, nós abordamos a relação da cor com as sensações e sentimentos, né? Então, dentro do círculo cromático, ela é chamada de temperatura da cor. A temperatura da cor, ela refere-se à sensação de frio e de calor. E também outros tipos de sensações, como movimentos, imobilidade, reações, né? De informação, de atenção. Então, a cor, ela vai passando por vários segmentos. Embora essas sensações estivessem ligadas à pessoa que a vê, né? Que a vê a cor, quando você enxerga uma cor, você já sabe que ela é perigo, que quando você enxerga a cor, o amarelo, você sabe que é você ter atenção. Quando você vê a cor verde, você já sabe que ela, que aquilo é, que é inofensivo, que é de livre acesso, né? Então, ela parte por esses caminhos. Também tem a cor como influência de época e de culturas, também como foi falado durante as nossas aulas, né? Então, essa temperatura de cor, ela é determinada através dos efeitos fisiológicos e psicológicos. Foi o que nós falamos, né? Tem pessoas que gostam, que associam uma cor à tristeza, associam uma cor à alegria. Por exemplo, em hospitais, eles utilizam as cores mais claras para ter uma calmaria, para ter uma tranquilidade. Por que você está doente? Hoje em dia, tem alguns hospitais que utilizam algumas cores um pouco mais vibrantes, mas não muito exagerado. Para poder dar essa reação de animação, né? Para animar também aquela pessoa que está ali no hospital, né? Internada. Então, ninguém gosta de ficar internado no hospital, porque também é triste, né? Porque você está longe dos seus familiares, dos seus amigos. Então, às vezes, eles põem umas cores também vibrantes para poder que a pessoa também vibre, reaja, né? Então, as cores quentes e as cores frias, elas são formadas. Então, as cores quentes, elas são formadas por magenta, magento-vermelho, ou vermelho-magenta, vermelho, laranja, amarelo e amarelo-esverdeado, né? Vamos ler aqui. As cores quentes avançam na direção do observador e podem sugerir calor, atividade, fogo, agressão, excitação. São cores terrenas, próximas, pesadas e secas, tá? Observem aqui no quadro, tá? Dessa relação do cavalo com a pastagem, né? Quando você observa essa imagem, pelo menos eu observo, eu vejo que é um cavalo, ele é dia, né? Já a imagem, a cor, ela já direciona, né? A que momento do dia, né? É uma manhã, né? Uma manhã quente. Então, tu começa a ter essas informações, né? Relacionada a isso. E as cores quentes, elas derivam do vermelho, tá? Esse conceito não está relacionado ao conceito da física, né? Da luz, mas sim ao simbolismo da cor pigmento, né? A cor pigmento, ela está associada aos elementos da natureza. Então, o vermelho dentro desses elementos da natureza é o fogo. Então, tudo que é aquilo que acende, que chama atenção, que faz vibrar, né? Que provoca calor. Então, são as cores quentes. E a outra metade, né? Do nosso círculo cromático, nós encontramos quem? As cores frias. Repare que também já dá uma mudança aqui no nosso slide, né? Vai ficar mais ameno, assim. Então, as cores frias. Quais são as cores que fazem parte das cores frias? Violeta, azul violeta, o azul, ciano, verde azulado e o verde, tá? As cores frias recuam em direção ao observador. E podem sugerir o quê? Céu, água, distância, folhagem e sombra. São calmas, pacíficas, distantes e aéreas, tá? As cores frias, lembro que na cores quentes, a cor quente já está relacionada ao quê? Ao vermelho. Nas cores frias, ela está associada ao quê? A cor azul. A cor azul, dentro dos elementos da natureza, são a água, o céu. Então, eu gostaria de falar assim, olha, cores calmas e aéreas, né? Porque está essa relação. Já reparem aqui, olha. O desenho são os cavalos, né? Quando eu olho assim, já acho que já é a noite. Lembra que a noite, quando nós enxergamos pessoas de noite, a pele, a vestimenta, os acessórios não ficam tão vibrantes, mas a gente consegue perceber, né? Porque não tem aquela radiação solar que bate, reflete aquela cor. Então, é algo mais sereno, tá? A gente vai observar. Observe essas duas imagens aqui, como a cor e o traço, né? Transmite muita informação. Vamos começar pelo azul. Aqui, esse quadro azul. Esse quadro azul se chama A Tragédia. Ele é de Pablo Picasso, tá? Repare que as figuras, né? Que são os personagens, vou chamar de personagem. O personagem aqui, olha, eles estão o quê? Estão alongados e curvados. Como se eles estivessem o quê? Com frio, né? Sentindo frio. Quando a gente está com frio, a gente sempre fica... A gente se fecha, né? A gente se fecha, porque a gente começa a tremer todinho. Eu no frio, eu começo a tremer todinho. Aí, na sala, na sala lá, quando o ar-condicionado dá muito frio, né? Vocês começam a usar os casagos de vocês, né? E vocês ficam tudo lá quietinho, né? Tudo miado, tudo fechadinho, né? Por causa do quê? É o frio, né? Então, quando a gente fala dessa relação de frio, a gente já imagina também o corpo da pessoa, a reação, o físico, tudo, né? Então, olha, as figuras estão alongadas e curvadas à beira, à beira-mar, tá? Lá no fundo é o mar. Com expressões trágicas, pintadas quase exclusivamente em tons de azul, né? Elas representam o quê? A miséria, a solidão, a tristeza. Então, a cor, ela comunica isso. O quadro comunica isso, tá? Então, quando eu observo esse quadro, eu já fico mais pensativa. Eu observo mais, com mais calma. O outro, aqui já vem um vermelho, assim, vrá, né? Vermelhão. O nome dessa obra é Harmonia em Vermelho, de Henry Matisse, tá? Aí, repara aqui o quê, olha? Repara aqui, a sala, né? Ela tá arrumando a sala, então, você vai ter um banquete, vai ter comilança, vai ter pessoas reunidas e pra festejar, pra confraternizar, né? E observe a janela lá atrás, olha. A janelinha, que dá um dia bonito, as flores, as árvores, o céu tá azul, dá um... Repare que esse azul aqui dá um azul mais forte, né? Que é um... Pra mostrar que tá sol. E reparem nos tons que eles estão... Que estão... Tá ensolarado, né? Lembrando... Lembro que quando o objeto bate a luz solar nele, ele reflete uma cor mais vibrante, né? Então, a gente percebe esse dia ensolarado só pela janela, bem oposto do quadro azul, né? Então, começa a perceber a cor nas pinturas. O que que essa cor ela quer transmitir? Então, na tendo da arte, a cor, ela traz o significado, ela traz uma informação, ela traz uma sensação. no campo da arte, a influência do clima, né? Traduz-se na maneira de como eu vou utilizar a cor. É um clima festivo? É um clima ensolarado? Ou é um clima de frio? É um clima mais triste? É um clima mais calmo? Então, eu vou utilizar isso, tá? Então, eu vou colocar uns exemplos aqui de como podemos identificar a cor dentro dos filmes, né? Já que ela passa uma sensação, ela passa uma informação, tá? Eu vou selecionar algumas cenárias de alguns filmes, de alguns desenhos, para a gente começar a compreender como é trabalhado a cor fria e a cor quente, tá? Iniciaremos pelas cores quentes. Aqui no filme do Rei Leão, primeiro o Rei Leão se passa o quê? Numa savana, né? Então, a savana era de referência ao filme foi a savana do Quênia, na África. Lá tem pouca folhagem, assim, diferente da nossa floresta amazônica, que ela é repleta de uma diversidade de árvores, de plantas, né? E lá o sol é muito quente, então, por isso, que já quer quentura, então, aí ele destaca duas cores, o laranja, né? que representa associado ao fogo, ao calor, né? E também o amarelo, porque nessa cena ele está explicando para o Simba que ele vai, no futuro, ele que vai ser o rei, né? Daquela região. Então, se ele é o rei, o rei está relacionado ao quê? A riqueza, né? Então, ele faz esse degradê do amarelo com o laranja. Nesse outro momento aqui, ainda pegando o laranja, nós temos Alice no país da maravilha, maravilhas. A cena aqui, questão, é a cena é... do... 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 do chapeleiro maluco, chapeleiro maluco, acho que eu não sei, chapeleiro maluco, que ele quer passar a mensagem de que ele pode ser um amigo, para Alice. O laranja, ele tem essa sensação de amigável, né? Isso já transborda aqui, olha, para a cena do tal story. O tal story são os... estão em perigos, reparem, vocês estão em perigo, olha aqui em cima, o vermelho aqui em cima, e a atenção e a emoção do personagem transmite essa amizade, quando eles passam, o mundo se dá a mão, para eles não se perderem dentro dessa aventura. Então, nesse mix aqui, nessa palheta de cores, predominam o quê? O laranja, o amarelo e o vermelho, que são as cores do... das cores quentes. Em Jair Flose, ele tem uma mudança de região. No primeiro filme, aqui embaixo, bem aqui no cantinho, é a cidade, é a região de Arendelle, né? Onde o primeiro filme acontece, que ela está prisioneira, depois ela se solta, ela é let it go, e ela passa a ser feliz. No segundo filme, ela vai em busca do passado dela. Então, para quem está assistindo compreender que ela saiu de Arendelle e ela foi para uma outra localidade, eles mudaram também o quê? O cenário. Eles saíram do inverno e foram para o outono, tá? E outono parece o quê? Novos elementos, como florestas, mar, nas lembranças dela, também, são outras vestimentas, e o comportamento também é diferente. para mostrar para quem está assistindo que há essa mudança de localidade. Aí, o verde, ele está associado o quê? A natureza, né? É a cor da natureza. Aqui, na Vida de Insetos, a história se passa no formigueiro, né? Tem vários tons terrosos e nuances de verde para simbolizar um espaço, né? Para mostrar por onde eles estão caminhando. Também tem o destaque de algumas cores frias, que é o azul e o violeta entre as formiguinhas. Tá? Também, o verde, ele proporciona inocência e a ganância e o poder. Tá? Aqui, por exemplo, a gente vê claramente nessa imagem aqui da Malévola, dois contrapontos de verde. Nós temos um verde mais escuro no fundo e nós temos o verde de destaque, que é o amarelo esverdeado, né? Que é a menina com a Malévola. A Malévola, para quem não conhece essa história, ela era uma menina super feliz, dona princesa de um reino, né? Todo um reino alegre, coloredo, as pessoas eram felizes no reino e ela é traída pelo ser humano, porque ela é um ser místico, né? E ela passa a guardar raiva dessa traição e ela começa a destruir tudo e todas as coisas boas que tinha no reino. aí surge essa garotinha. Essa garotinha demonstra que a Malévola ainda possui bondade no coração dela. Então, ela que é toda sem carinho, que não tem muito carinho e a gente começa a perceber que não, que ela ainda é, ela ainda traz a inocência que a criança transmite para ela. fala do Verde com Poder, eu trago de novo aqui a Malévola quando ela descobre, né? Os motivos pelo qual o rapaz cortou as suas asas, né? Porque ele queria o que? ser rei, queria dominar lá a região, né? E ela foi no dia, lá naquela hora, 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 né? Que ela chega lá e ela promove um ritual em cima da garota fazendo com que aos 16 anos ela vai furar o dedo e ela vai dormir. Nesse momento que ela está proferindo ali, ela sai dela, sai dela raios, uma aura, né? Verde. Então, o verde também ele está relacionado a isso, a essa questão de poder. Isso também está associado ao Lord Voldemort do Harry Potter que eles, reparem na vestimenta dele que é um verde escuro e o raio da varinha dele é verde também. Então, o verde ele está associado não só com as coisas boas, né? Natureza, inocência, como também poder, ganância. Aí o roxo ele reforça a ideia do inconsciente, da fantasia, do sonho, da ilusão, do misticismo, né? Explicado por essa tonalidade do roxo. aqui, olha, no Monstro S.A. a cena com a Boo, adoro, adoro, adoro esse filme. A Boo, ela descobre que através do guarda-roupa dela, ela pode acessar um mundo de fantasia, né? Que é um mundo, mundo, universo dos monstros. E a cor da esse roxo aqui do quarto, ele dá a ideia de sonho, de fantasia. E tem uma coisa legal, que é a da de rosa. O rosa, ele é a inocência, né? Então, é a inocência entrando no roxo, o rosa entrando no roxo, a inocência entrando nesse mundo de fantasia, de sonhos e descobertas, né? Aqui em Avatar, no Avatar, a obra, ela é feita com efeitos visuais, efeitos especiais, tal. E o roxo, ele está relacionado à ideia de misticismo, à fantasia, a esses seres, seres místicos que têm poderes e telepatias, enfim. Então, o rosto, ele está muito associado. Então, vamos falar no azul. O azul, como já foi rebatido nas outras aulas, o azul, ele é uma cor fria, né? Que representa a tristeza, a melancolia, a calmaria também, não é só coisas negativas, mas também coisas positivas, mas que são tranquilas, tá bom? Aqui eu só trouxe imagem de sentimentos onde o azul é predominante nos filmes, tá bom? Por exemplo, a perda de alguém, quando eles querem relembrar a perda de alguém, aí eles já põem um azul mais escuro. A tristeza, no próprio filme, Divertidamente, que é um dos filmes que eu amo, a tristeza, ela é muito fofa. No filme, Divertidamente, a tristeza, ela é toda azul, né? Então, ela tem essa simbologia aqui. Aí, tem um contraponto muito legal aqui, olha, da noiva cadáver. A noiva cadáver, ela é algo que se trabalha o sobrenatural, né? Que é uma moça que já morreu, que ela era noiva e ela surge já como cadáver para um casamento que, sem querer, ela foi pedida, né? Então, ela já brinca com esses tons, tanto que no noiva cadáver aparece muito o roxo, outras cores, aparecem outras cores da palheta de cores frias, tá? Então, nós temos aqui, Tia, posso conversar? Posso, no meu desenho, ter cores quentes e cores frias? Pode, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui, olha, de como é estabelecido a harmonia dessas cores, tá? Mas, lembrando que vai depender do que você quer repassar, tá? Um exemplo, aqui, ó, aqui dos super-heróis, a palheta de cores, você pode, está relacionado a todos os personagens, né? O que é a palheta de cores? A palheta de cores são as cores estabelecidas que eu estabeleço para o meu desenho, são as cores que eu vou, são as cores com que eu vou pintar meu desenho, tá? Aí, nós temos aqui a alegria. No filme Alegria, é, no final dele, a gente percebe que a alegria e a tristeza, elas andam juntas, né? o amarelo e o azul. Tanto que a alegria tem o cabelo azul, significa o quê? Que toda alegria tem um momento de tristeza, que gera o quê? A saudade, né? Então, se você teve momentos muito felizes, você vai guardar esses momentos no seu coração. E sempre quando você lembrar desse momento, você vai lembrar com uma tristezinha, uma tristeza boa, que é a saudade. aqui na Bela e a Fera, existe o quê? Ele teve, ele foi enfeitiçado, né? Não só ele, como todo, todos aqueles que viviam no reino. E a cor predominante foi o quê? Repare, nessa versão, quando ela chega lá, ela percebe tudo frio, tudo morto, né? Um azul. E ele está também de azul, que representa essa solidão, essa tristeza que ele tem porque ele teve, ele foi enfeitiçado. No baile, ela desce de amarelo. E o amarelo significa o quê? Significa que ela, o amarelo, ele é a luz, né? É o nascer do sol, que é a vida. Então, ela traz a vida para ele, que a única cor da casa era a flor, que é a flor vermelha, que simboliza o quê? O amor. Alguém tinha que se apaixonar por ele verdadeiramente para que o feitiço fosse quebrado. Então, as cores, sim, as cores conversam. Eu posso fazer no meu desenho independente de como eu quero, de a informação que eu quero para demonstrar. Tá bom? A sensação? Então, o exercício, ele está na portilha que eu vou encaminhar lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, beijos, dúvidas, crises, me procurem. Tchau! Tchau!